Olá, Thiago aqui respondendo perguntas e respostas que eu estou recebendo em redes sociais e hoje eu vou para mais uma. A pergunta de hoje é Como seria a junção do método da psicologia e coaching? Você considera isso positivo? Olá, eu sou o Thiago. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda por aqui. Se você é novo ou nova, já clica para inscrever e ativa o sininho para receber as notificações e, claro, você já pode curtir esse vídeo para fortalecer e eu saber que você está gostando e gravar mais vídeos para você. Eu gravei um vídeo falando sobre a diferença entre coaching e terapia. Eu vou colocar o link para você poder assistir esse vídeo também depois. Volta aqui, clica lá e aí eu falo um pouquinho da diferença. Mas agora eu quero trazer exatamente qual que é, como pode funcionar a junção da psicologia e do coaching. Dá para combinar? Dá para funcionar? A primeira resposta é sim, dá. E sabe por quê? E o exemplo que eu trago aqui é exatamente de um atleta paralímpico de natação. E eu já deixo aqui meu agradecimento para você por ter autorizado a gente a trazer essa informação para mais pessoas conhecerem. Nesse vídeo que eu falei lá sobre terapia e psicologia, ele explica o detalhe da diferença dos dois. Aqui é como que a gente pode combinar isso. Dá para combinar? Sim, dá para combinar. Vou pegar o exemplo de um atleta. O atleta, ele trabalha muito com as emoções e o tempo todo ele está superando limites. E a psicologia, ela entra num momento onde o psicólogo trabalha com uma pessoa as emoções, entender as emoções, a pessoa consegue trazer a vida dela, o que está acontecendo, o que está angustiando, quais são as angústias, quais são aquelas aflições. E no processo de coaching, a gente trabalha um objetivo por vez por processo. Então se a gente está trabalhando especificamente reduzir o tempo na minha natação para conseguir agora um novo índice paralímpico, o trabalho é objetivo de redução de tempo no meu nado dentro da piscina. Eu necessariamente não tenho que acompanhar essa pessoa na piscina. O que eu tenho que fazer é trabalhar a mentalidade dessa pessoa para que ela possa cada vez mais acelerar o resultado, medir e entender quais são os objetivos, como que a gente vai mensurar e trabalhar de uma forma bem direta. E aí o que eu trabalho de emoção está muito ligado a âncoras, como que eu ancora um estado mental para aquela pessoa, a partir de um momento, ela falar, nossa, eu acionar isso. E aí para ficar claro para você, âncora, sabe quando você escuta uma música e aquela música te relembra um tempo bom da sua vida, uma época boa, onde você fez coisas legais? Então, isso é uma âncora. E a gente consegue criar esses gatilhos para poder acionar um estado mental de mais força, de mais concentração, de emoção, de pico de emoção. Então, todas essas estratégias, elas são trabalhadas no processo de coaching e quando eu tenho um objetivo, que foi meu exemplo, reduzir o tempo de natação. A psicologia, ela entra para poder trabalhar um lado emocional de uma maneira um pouco mais ampla, não está sendo tão objetiva. Porque aí é na hora que o atleta termina um processo e chega naquele objetivo, ele consegue iniciar um novo processo para conseguir direcionar um novo objetivo. e a psicologia continua ali, lado a lado, trabalhando com ele para poder auxiliar o pensamento, sentimento e comportamento que está acontecendo no dia a dia. Então, se você já pensou nisso, ou se você já passou por isso, fica mais claro nesse momento para você que tem sim como combinar, porque em cada área você trabalha uma coisa específica. E eu vou além. Com esse exemplo que eu estou dando aqui, esse cliente, ele trabalha o processo de coaching, ele trabalha psicologia, ele trabalha fonaudiologia. Então, são três áreas juntas com uma equipe multidisciplinar, trabalhando em prol de um objetivo de potencializar um grande campeão. Agora, eu adoraria ouvir você, ler o seu comentário, fala para mim, por que valeu a pena assistir esse vídeo até aqui? E qual foi aquele grande insight que você tirou desse vídeo e que pode fazer aquele 1% de diferença no seu dia a dia? E eu te encontro, sabe onde? Te encontro no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho